Hoje venho aqui, só para lhe pedir, vem tocar em meu coração. Minha vida é frágil, sem o Teu tocar, vem Jesus comigo falar. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do Teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, eu preciso tanto da Tua luz. As lutas são difíceis, às vezes venho a desanimar, mas eu clamo, vem, Senhor, me tocar. Sinto bem pertinho, Seu toque com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do Teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto da Tua luz. Que vida tranquila é esta com Jesus, lhe dizendo, Filho, não largue a cruz. Siga o Teu caminho, não, 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 podes parar. Eu Te ajudo com o meu tocar. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do Teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, eu preciso tanto da Tua luz. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do Teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, eu preciso tanto da Tua luz. Eu preciso tanto da Tua luz. Eu preciso tanto da Tua luz.